O tempo transformou tudo em miragens, o que for a vida de verdade, agora, uma seleção de cadáveres, em que tem do QI mais que urânio, alipa, 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 provado de todas as udaliscas, outros são machetes do mar, petrolim, indigo, indiga, se isso é vida, o governo comemora, pimenta no seco dos outros R3, igual a esses caminhos, beijo no rosto, passa o que eu vou afastar, o leitão que pegou, sorri, acorda dos escrotos, vai beber a gasta grana do esgoto, vai beber a gasta grana do esgoto, morro, te vejo no estouro, tudo que falo, se é concretida, em fé, ódio, sério, piso, o sismo, atero, alcovordito, me imitar, opiar, me amar, nem sei o que você vai vacacionar, se muda, tem uma rima, rude, malvado e piedoso com seu adversário, caso contrário, caso contrário, que te traçou de ser banal, mario, mario, lorou-nos, mas sem ficar, com brisônico, canha-muga, um estragado, terá verdade, um mirage, com sebrante, de vagas aspirantes, o tempo transformou-se em mirage, o tanque, estalaque, rimace, alface, espinado, esfumace, verdade, esse foi verdade, calculo, no botão azul, me imucaturo, sentido, im, sensato, im, vale do pros cu, gaço, su, jaço, me copiado, aqui, ou não, também, ano, ano, sabe errado, senão, em sarangomó, com sarangó, brisom, eu sou só poxa, metida, brisom, caminha junto de maldada, com essa justiça grata, louca, sorri com a face, na savada de baraca, game over, não foi por hoje, pra quem achou, que aqui foi comédia, fecha a boca, abre, abre a perna, meia nome, é seu codinome, MC, desde o seu nome, mico, pagador, panoador, está contra o suco, agô, no seu anal, o enragão, o tom, que te levou, pode xingar, xingue, no ringue, rinha, ou qualquer, normal, o soldam, falaban, foi despecão, despecão, suas imas infantis, são em fritos de chave, na hora, nem corra, borra, chora, se parede, macete, cadete, sempre mesmo, como vocês tremam, nada vejam, nada estremam, pois se cuida, curra, curativo, com alto, ou apanado, foi emporradicamente esporrado, pois sentiu pra ser humilhado, seu orifício de égua, e subtilha, pra vir, contra mim, seu argumento, sem tempo, em miragem levada pelas areias do tempo, em tempo, em tempo, contra mim, seu argumento, sem tempo, em miragem levada pelas areias do tempo, em tempo, em tempo,